Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo para mais um vídeo do canal. Galera, nesse vídeo de hoje eu vim trazer para vocês aqui mais um box. Como vocês estão vendo aí, eu acabei adquirindo um Atecule da Wise Mode. E quem está acompanhando meus vídeos aí, viu que eu estou montando aí um PC Game, né? Já estou na reta final aí. Já estou com 98% das minhas peças já aqui em casa. Está faltando só algumas peças aí para estar finalizando. E antes de eu mostrar aí, queria dizer para quem for novo no canal, não esqueça de se inscrever e ativar a notificação para não perder nenhum vídeo. Quem já é inscrito aí, deixe seu like aí. Então bora lá, galera. Como vocês estão vendo, eu acabei adquirindo na Kabum, né? E esse Atecule aí, teve o valor aí de R$424, né? Porque eu acabei pegando ele no cartão, né? Se você for comprar ele no Pix, galera, ou à vista, ele vai estar saindo aí o valor de R$380, né? Preço muito bom aí para um Atecule aí de 360mm, né? Atualmente ele está sendo um dos melhores custo-benefício, né? O Wise Mode aí, uma marca aí própria aí da Kabum, né? E é muito boa, né? E o que eu gostei desse Atecule aqui, que ele já tem RGB, né? Então, vai deixar o setup aí bem bonito, galera. Ele está abrindo aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Eu gosto de comprar na Kabum, né? Que ele sempre tem um cuidado aí para estar transportando. Olha só, galera. Veio cheio desse plástico aqui. E uma coisa que já me chama a atenção... Olha o tamanho da caixa desse Atecule, galera. Então, ele é um Atecule aí bem robusto, né? E ela é bem pesadinha também. Eu vou tirar aqui, ó. Então, galera, como vocês podem ver... Esse é o Atecule da Wise Mode, né? Ele é esse modelo aqui, ó. É o Frost 360 RGB, né? É um Atecule aí de triple fan, né? Ou seja, ele utiliza aí 3 fan de 120mm. Por isso que ele é de 360mm. Olha só a caixa dele, como é bem robusta. Eu vou mostrar aqui algumas informações para vocês, ó. Deixa eu aproximar aqui. Porque está bem pequena essas informações, né? Então, ó. Esse é o Atecule aqui, galera. Ele tem um TDP de 250 watts, né? Ele é na cor branca. E é compatível aí com todos os soquetes aí da Intel e da AMD, né? É o LGA 1156, 1155, 1151, 1150, o 366, o 2011 e o 1700, né? Que eu vou estar utilizando. E todos os soquetes também da Intel, né? A M4, a M5, a M3, a M2. E, como eu falei para vocês, eles são 3 fans de 120mm, né? E ele tem conectividade RGB, 5 volts, né? Que é o famoso RGB endereçável. Então, vocês conseguem aí fazer bastante configuração aí de cores, né? E a velocidade máxima aí das fans, galera, é de 1200 a 2000 RPM, né? Então, ele tem uma rotação muito boa, né? A voltagem aí é 12 volts, né? Essa fans aí não tem muito ruído, né? É 20 decibéis. E o iFlow desse... Esse Atecule aqui é de 56.3. O CFM, né? Então, muito boa. Ela tem a vida útil aí de 4.000 horas, né? Então, deixa eu abaixar aqui, galera, que minha mão já está doendo. É uma caixa bem pesada, né? Como vocês viram aí. Deixa eu virar aqui, ó. E agora eu vou estar abrindo aqui e mostrar para vocês todo o conteúdo aqui da embalagem, galera. Está abrindo aqui, galera. Vou mostrar para vocês. Ó, abrindo a caixa aqui, ó. Aqui dentro aqui já tem um saquinho, ó. Interessante, galera. Aqui já vem com... Ó, os parafusos para todas as plataformas, né? Então, vou deixar aqui do lado. Olha, aqui está o... O cabo aí que vocês vão estar fazendo as conexões aí, galera. No Atecule de vocês. Ó, as fãs vêm separadas. As fãs são esse modelo aqui, ó. Achei bem bonito essas fãs aqui. Ó, tem uma. Tirado o plástico para mostrar para vocês, ó. Bem bonito essas fãs, né? Aqui dentro, tem aqui também o manual de instalação, né? Recomendo vocês aí, toda vez que vocês for fazer a instalação, vocês utilizem o manual, galera. E aqui, está o radiador. Vou pegar aqui, para mostrar para vocês. Deixa eu só tirar essa caixa aqui. Olha só, galera. Que legal. Esse radiador aqui, ó. Ele é bem grande. Ó. As mangueiras. Ela é bem maleável, né? Ele tem esse acabamento aqui, ó. Que é em... É tipo uma costura. E eu achei que... Esse Wattekul, ele vinha com pasta térmica, né? Não vem. É... Toda vez que vocês for fazer a instalação, nunca esqueça de tirar esse plastiquinho aqui, galera. Senão, vai acabar... Gritando, ó. Aqui, ó. Como vocês podem ver, na bomba do Wattekul, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ele tem aqui, ó. Espelhado aqui. Ele tem um acabamento aí com fundo infinito. Eu não vou estar tirando esse adesivo aqui, porque eu não vou estar fazendo a instalação agora. Mas, ó. Tenho dois cabos aqui, ó. Um cabo, vocês vão estar conectando. Dois cabos, ó. Um, você vai estar conectando no CPU fan lá da placa-mãe de vocês. E o outro, ó. É do RGB endereçável. Tá faltando um pininho aqui, né? Então, aqui vocês vão estar conectando. Lá, na entrada RGB lá da placa-mãe de vocês, né? Bem legal. Eu não vou estar fazendo a montagem aqui agora, galera. Nesse vídeo. Porque eu ainda não vou estar montando o meu setup, né? Mas, em breve, eu vou estar fazendo aí um vídeo, mostrando. E vou aproveitar, ó. E mostrar agora aqui para vocês. Todos. Ó, os parafusos que vêm, ó. Vem diversos parafusos, né? Cada um é compatível aí com... Ó. Eu vi bastante review aí, galera. E nos reviews aí, alguns vêm as descrições, é. Para... Qual soquete, isso aqui não vem, ó. Eu vou ter que ler no manual, ó. Tá vendo? Tem esse daqui. Não vou saber dizer agora, galera. Qual é qual. Qual é para Intel. Qual é para AMD, ó. Tem esse protetor aqui também. Ó. Aqui tem esse protetor aqui, ó. Que eu acho que vocês colocam atrás lá da placa-mãe. Para não dar contato aí direto com a placa-mãe de vocês, né? Ó. Na verdade, eu falei que não vinha com pasta térmica, galera. Ela veio com essa pasta térmica aqui. Não tem nenhuma especificação sobre condutividade, né? Então, eu não vou estar utilizando. Eu recomendo vocês não utilizar essa pasta térmica aqui, né? É... Ninguém sabe a qualidade dela, né? Então... E por fim... Tem mais esses dois aqui, ó. Deixa eu ver se está mostrando aqui na especificação. Para qual soquete que é. Ó. Não está dizendo. Eu vou ter que ver no manual, galera. Comenta aí o que vocês acharam desse Wattecule. Se vocês utilizam ele. É... É a primeira vez que eu vou estar montando um PC Game aí com o Wattecule, né? E eu estou até com medo aí de fazer a montagem. Mas aí, como veio o manual aí. Acredito eu que vai ser tranquilo aí para estar montando. Quando eu for fazer a montagem do Wattecule, eu vou trazer um vídeo aqui específico. Só fazendo a montagem, galera. O vídeo de hoje foi esse, galera. Espero que vocês tenham gostado. Para quem for novo no canal, não esqueça de se inscrever. Ativar a notificação para não perder nenhum vídeo. Quem já é inscrito aí, dê seu like aí. Então, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.